Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim ensinar uma dica rápida, fácil e prática de muita utilidade pra vocês aí, tá bom? Já te peço que fique até o final do vídeo pra vocês não perderem essa dica de hoje, tá, gente? Então, vamos à nossa dica? Hoje eu trouxe uma dica pra vocês, gente, de como você pode estar eliminando aquelas baratinhas que ficam aí no seu armário, aquelas baratas que ficam aí, gente, incomodando vocês. Se você tá sofrendo com infestação de barata aí na sua casa, eu sei o quanto isso é ruim, né? E hoje vamos estar fazendo isso com apenas três ingredientes, com produtos que você tem aí na sua casa, talvez você nem sabia. Você tem os produtos aí e tá sofrendo com esse problema de barata na sua casa e você nem sabia que tem, né, gente? Hoje nós vamos estar fazendo essa misturinha que vai estar dando solução no seu problema de uma vez por todas. E eu tenho aqui, gente, essa vasilhinha. Já vou estar dando início à nossa receitinha de hoje. E tenho aqui também bicarbonato. O bicarbonato, pra quem não sabe, gente, é muito bom pra gente estar fazendo essa misturinha aqui pra poder estar eliminando barata, tá? E pode ser baratinha, gente, barata grande, pode ser o que tiver aí de barata na sua casa que você hoje vai dar uma solução pra isso. E eu vou colocar aqui duas colheres de bicarbonato. A colher que eu estou utilizando é essa aqui, ó, uma colher de sopa, pra você estar fazendo igualzinho aí na sua casa, tá? E tem aqui também o açúcar refinado. Gente, tem que ser esse refinado, tá? Faz igualzinho eu estou ensinando vocês aí pra você poder fazer a sua receitinha e dar super certo também. Vou colocar aqui também duas colheres de açúcar refinado, tá? E vou mexer essa misturinha muito bem aqui pra misturar o bicarbonato juntamente com esse açúcar refinado. E é muito bom, gente, tá? Eu estava aqui com esse problema de barata aqui em casa que por mais que a gente limpe a nossa casa, deixa tudo limpo, mas essas danadinhas dessas baratas vêm. E é um negócio impressionante, tá? Se você está com esse problema igual eu estava, você pode estar fazendo essa receitinha que você vai ver resultado. Você vai ver o quanto é bom, tá? O quanto vai valer a pena fazer isso aqui. Já mexi tudo muito bem aqui. Estou com esse potinho aqui de Danone aqui, gente. Aí você procura colocar num potinho assim, mais fundo, porque você vai colocar o remédio aqui e quando as baratas vêm, elas vão entrar, vão comer o remédio e não vão conseguir sair, tá? Se você tiver um potinho até maior, é até melhor. Vai dar super certo também. Aí, gente, a gente vai colocar aqui essa misturinha que a gente acabou de fazer. Não precisa colocar muito não, tá, gente? Você coloca assim, umas duas colherzinhas, ó. E coloca em ponto estratégico, tá? Onde você está vendo aí que está saindo barata, perto do seu armário, perto do sofá, na sua cozinha, tá? Só tenha um pouco de cuidado, tá, gente? Por conta dos animalzinhos. Se você tiver algum animal, tiver criança em casa, a criança vai ver aí que é coisa doce, pode querer colocar na boca. Aí você fica bem atenta, tá? Coloca bem nos cantinhos assim, ó. E deixa quietinho lá. Você vai ver o quanto vai ser bom essa misturinha que você acabou de fazer. Vou estar dando pra vocês também outra dica, tá, gente? Eu tenho aqui a folha de louro. Já até utilizei umas folhinhas aqui. Comprei esse louro e vou estar mostrando pra vocês. Esse louro é baratinho, tá, gente? Comprei, não foi nem três reais o pacote com louro. E muita gente acha que a folha de louro é somente pra fazer comida. Mas não, tá? Ele é ótimo também pra estar eliminando as baratas aí. Sabe o que você faz? Você pega uma folhinha dessa e coloca no seu armário. Coloca lá na sua cozinha e deixa essa folhinha lá. As baratas não gostam desse cheiro aqui, da folha de louro, tá? E isso vai afastar. Vai fazer com que elas não vão mais pra lá. Pra sua cozinha, pro seu armário. Lá onde você guarda suas coisas, tá? É só você fazer isso. Colocar uma folhinha de louro lá nesse local. Coloca esse ingrediente aqui que a gente acabou de fazer. Que é o açúcar e o bicarbonato. E coloca a folhinha de louro. A folha de louro é sem nada, tá, gente? Você só coloca ela lá e deixa quietinho lá, tá bom? E essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.